Mês de Maio, com Maria, é na Paulinas Web Rádio, no ar, Especial Maria, discípula e missionária, comunicadora de Jesus. Neste mês de maio, é muito bom reavivar a presença de Maria, discípula e missionária em nossa vida cristã, seguindo os passos de Jesus, conforme os apelos da igreja. Por meio da devoção à Nossa Senhora, nós queremos despertar o ardor missionário em cada um, em cada uma de nós, em todas as pessoas que participam das comunidades, reunindo-nos em oração. Maria recebe o Filho morto em seus braços. Então, tendo inclinado a cabeça, entregou o Espírito. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. No encontro de hoje, vamos contemplar Jesus descido da cruz, nos braços de Maria. É a imagem de Nossa Senhora da Piedade, que toca o nosso coração. Iniciemos nossa oração, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois que desceram Jesus da cruz, a mãe estava ali, o acompanhando. E a tradição cristã nos ajuda a contemplar, em silêncio, o Filho nos braços da mãe. Lembremos-nos das mães que sofrem com a morte dos seus filhos e acompanhemos este momento de reflexão e oração. Reflexão A Virgem das Dores recebe o Filho morto em seus braços, como muito bem expressa a Pietá de Miguel Ângelo, uma das mais belas e famosas esculturas que está na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A mãe com o Filho morto em seu colo é uma imagem que não precisa de palavras e que está ali para ser contemplada. Nela, encontramos as pessoas que sofrem no mundo, lembrando a invocação da ladainha de Nossa Senhora, consoladora dos aflitos. Essa atitude de Maria também evoca a bem-aventurança. Bem-aventurados os que estão aflitos, porque esses serão consolados. Mateus 5, 4 Nossa Senhora é solidária com o sofrimento humano de todos os tempos e lugares. Com Jesus, assumiu nossas dores e chora com os que choram a morte injusta. Chora com as mães que sofrem pela morte e prisão de seus filhos, assim como por tantas outras formas de morte das quais eles são vítimas. Quando Jesus diz, tudo está consumado, termina a obra do Filho e começa a obra do Espírito Santo. Maria se faz presente para aqueles que são fiéis e que acreditam, mesmo nos momentos de dor maior. Também aqui, ela oferece o seu fruto bendito Jesus, apresenta-o como que segurando com amor suavíssimo, como hóstia viva, santa e agradável a Deus, nos diz o bem-aventurado Tiago Alberione. Tu, que é o sangue do teu filho, mistura as tuas lágrimas. Tu que, sem perder teu brilho, sufoca as tuas mágoas. Tu, que tens teu filho morto nos teus braços de mulher, Ora pelas mães, ora pelas mães, Pelas mães dos assassinos, Pelas mães dos que morreram, Todas elas vestem luto, Pois morreram com o filho, Ora pelas mães dos que morreram, Ora pelas mães que estão sem paz, Pois nelas a violência dói bem mais. Ora pelas mães que estão sem paz, Pois nelas a violência dói bem mais. Pois nelas a violência dói bem mais. Então esta é a violência. Então esta é a violência. Que ganache dói bem mais. Pois nelas a violência dói bem mais. Quando corre a pena da Ph.D. Amém. Tu que ao sangue do teu filho Misturas tuas lágrimas Tu que sem perder teu brilho Sufoca as tuas mágoas Tu que tens teu filho morto Nos teus braços de mulher Ora pelas mães Ora pelas mães Pelas mães dos assassinos Pelas mães dos que morreram Todas elas vestem luto Pois morreram com o filho Ora pelas mães que estão sem paz Pois nelas a violência dói bem mais Ora pelas mães que estão sem paz Pois nelas a violência dói bem mais Rezemos Nossa Senhora da Piedade Mãe das Dores Rogamos a ti Por todas as dores Que nos afligem neste momento Violência, desemprego, vícios Problemas familiares Injustiça Doenças Luto Perdas Dificuldades materiais e espirituais Guerras E todo o mal que nos cerca Acolhe a dor do mundo E transforma-a como força de ressurreição Amém Invocamos a bênção Com o texto bíblico de números 6, 24 a 26 O Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça brilhar sua face e tenha piedade de ti O Senhor levante sua face para ti e te conceda a paz E que o Deus misericordioso nos abençoe Com Maria levemos paz e alegria para as nossas famílias Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Para viver hoje Dedicar algum momento na contemplação das dores da humanidade Para apresentá-las ao coração da mãe Ora pelas mães que estão sem paz Pois nelas a violência dói bem mais Ora pelas mães que estão sem paz Pois nelas a violência dói bem mais Pois nelas a violência dói bem mais Você ouviu o especial Maria Discípula e missionária Comunicadora de Jesus Apresentação Irmã Helena Coraza Comunicadora de Jesus Obrigado.